A redação da TV Minas Gerais visitou no Distrito de Jureia a instalação da Torre de Transmissão de Celular da Viva. A obra faz parte de uma luta de muitos anos da comunidade, vereadores, prefeito, deputados, junto às operadoras de telefonia móvel do Brasil. De acordo com os funcionários da empresa que faz a montagem, a torre deve entrar em funcionamento dentro de 30 dias e vai beneficiar diretamente cerca de 200 famílias e visitantes que frequentam as chácaras de recreios, sítios e fazendas naquela localidade. Segundo o funcionário da montagem, terá montada mais uma torre nas serras do município para beneficiar os bairros rurais do Distrito, como Mutuca, Tormenta, Minduri, Grama, Prata, entre outros. Tchau!